O campeonato piauiense foi realizado com sucesso, mas a Copa Piauí não foi realizada por falta de clubes e nesse ponto o presidente da Federação de Futebol do Piauí destaca como negativo. Neste ano de 2014 sim, nós tivemos a não realização da Copa Piauí, mas pelos problemas que a gente tem junto ao desenvolvimento do futebol. Outro ponto destacado por Cesarino Oliveira foi a desistência do 4 de julho para a Copa São Paulo de Futebol Juniores de 2015. Isso é uma situação que traz um descrédito muito grande e consequentemente uma falta de postura daqueles que estavam envolvidos e um prejuízo para a imagem do futebol do Piauí, para a imagem da Federação, isso não é bom. Com duas vagas para a Copa São Paulo de Futebol Juniores, o futebol piauiense corre o risco de ficar sem nenhum representante em 2015. O motivo? O comercial ameaça desistir da competição. Não acredito que isso possa ser possível porque o doutor Arnaldo Pericó trata de uma pessoa sensata, uma pessoa advogada, uma pessoa que tem cultura, para que possa tomar uma decisão que traz um prejuízo para a equipe dele, para o comercial, para a cidade de Campo Maior, para os garotos que lá estavam treinando, por todo um planejamento feito. No profissional, apenas seis clubes disputarão o piauiense de 2015, já que comercial e picos ficaram de fora por estarem com débitos dentro do futebol brasileiro. A ausência do comercial e do picos, elas já são de anos anteriores, ela não foi só deste ano, no ano passado eles não disputaram. Nós temos a ausência sim de barras e do Coriçabá que não puderam disputar pelos problemas também, alheio à federação, mas que a gente tenha conhecimento de um comprometimento maior da comunidade, ou seja, da cidade com a equipe. Para 2015, a federação espera contar com o calendário cheio e os clubes com seus compromissos com futebol e torcida. A gente sabe que algumas situações são a médio prazo e nós teremos que incentivar esta situação, principalmente com a implantação e a realização da base propriamente dita, do trabalho que esses clubes vão fazer. Nós iremos ter, aumentar a nossa dedicação, o nosso trabalho para que isso seja possível. A próxima temporada do futebol piauiense já tem pela frente a Copa do Nordeste com o River e Piauí. As expectativas são as melhores dentro da federação de futebol do Piauí. O River já tem comissão técnica, já tem jogador contratado, já lançou um projeto do torcedor. E o Piauí tem se organizado também, em conversas que nós tivemos com o Jacob Júnior, para que nós possamos fazer uma boa figura e termos resultados que nos possibilite brigar numa situação melhor nos anos seguintes.